Música 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 Fala, cambala de malacabado! Beleza, macucumarico! Música Estamos hoje aqui fazendo um resuminho básico aqui dos spinners Que nós fizemos até aqui E se você não viu algum desses modelos Que nós vamos apresentar aqui Não precisa chorar! Não chorar não, bebê! Todos os modelos vão estar aqui Os links na descrição Então você vai, clica, pega esse dedinho Que você usa pra tirar a meleca E aperta ali no linkzinho E você vai ser jogado lá pro vídeo que Você queira ver, dos Simpsons, do Batman É uma mini spinning de metal De ouro, de madeira Ai que o parta Você pode ver que quase todos os modelos ali Estão usando o botãozinho do Cuco Então garanta o seu bóton É cinco pilitia Cinco reales O bóton Vem o par do bóton Vai um adesivo junto Pessoal, ninguém quer colaborar comigo E ninguém quer colaborar comigo Vai a cartinha do Cuco Autografada E dois bóton E as cinco pilitia E você não paga frete E pronto! Eita nóis! Então ai serve pra qualquer modelo Se não tiver botão Se não tiver bóton Você pode colar direto no rolamento também Igual esse ai, tá vendo ai? Dá pra fazer também como botão Ele próprio serve como botão Então tá esperando o que? Mas rapaz! É a lembrança do Cuco maluco! Garanta o seu! Bah galera! Esse aqui é o modelo de madeira Todo mundo já conhece Que a gente batizou de modelo do Cuco maluco A versão 2.0 Porque ele vem com bóton Ele vem com mais Nomezinho do Cuco ali São três Ai depois tem o modelinho Menorzinho Que é pra criança Que cabe na mão Porque o outro é muito compridinho E ai aquela ponta pega Se a pessoa tiver uma mão menor Aí você usa o modelinho menor Também, tá? Esses modelos aqui de madeira Nós vendemos a 25 reais Beleza galerinha? Os outros modelos Que eu vou mostrar agora São só tutoriais mesmo Não são para vendas Tá bom? Se bem que se tiver dinheiro A gente pensa né? Galera! Esse aqui eu fiz de biscuit Usei dois imãzinhos Os links de cada spinning mal acabado Vai estar na descrição Se você gostou de algum modelo E não viu o vídeo ainda Clica na descrição Aí procura Que vai estar uma lista De todos os modelos Que eu estou mostrando aqui Tá bom? Esse aqui do Batman Eu fiz com biscuit preto Esse aqui foi do mal acabado do Bart Que deu um baita no trabalho Esse foi o spin que mais me deu trabalho Primeiro que eu não sou artista Segundo que eu não sou escultor Terceiro que eu não sou desenhista E quarto porque Ô bicho pra dar trabalho É o que eu mais gosto É que o resultado me surpreendeu É sinal que até um mal acabado como eu consegue fazer Você também consegue Então no meio é uma rosquinha ali né? Porque é o símbolo do home lá do Simpson E a cabeça do Bart O próximo modelo Ah O próximo menino Depois desse aqui Eu fiz o mini hand spinner Com mini enrolamento Eita Pequititim Pequititim Viu? Porque ontem eu postei rapidinho Aí hoje eu já paguei Porque não tem a ver com o canal Mas rapaz Eu ria demais vendo aquele vídeo Quem viu Riu Quem não viu Perdeu Perdeu Por isso que eu digo Ativa o sininho Ativa o sino Toda vez que o Cuco fizer alguma doideira Você já vai ser notificado Esse aqui Galera Foi o que estourou no canal Que é o hand spinner de metal E Se você está vendo esse vídeo Então você também já viu o vídeo do Botão de metal Então a gente fez o botão Fez o O spinner E ficou Assim Aí você vai falar Mas Cuco Uh Tá desbalanceado Tá tremendo a sua mão Claro a verdade Isso aqui é feito caseiro Qualquer grama que tiver a mais Numa ponta Ele vai dar diferença Igual pneu de carro Se chama balanceamento Esse aqui galera Foi o que mais me surpreendeu Tem gente que disse Que era fake Que não rodava Porque é feito com Um tubinho de caneta Um clipe de papel Esse rolamentozinho aqui A gente que ensinou a fazer Rapaz Vou te falar O bichinho roda Aí a pessoa estava reclamando Ai Cuco Usa moeda da coleção Uai Rapaz Era o que tinha aqui Eu tinha que fazer E eu não tinha mais moeda Para colocar Eu peguei Depois é cola quente Eu pego e tiro Eu só usei Superbone Para colar na tampa Mas as moedinhas Dentro da tampinha São tudo colado Com cola quente Eu não sou besta Eita Esse aqui é legalzinho Você que tem filho Ou você que gosta De construir as coisas E não tem spinner Ou tem E quer se divertir fazendo Realmente eu acho Que você deve fazer Esse aqui é fácil Faz com o que você tem em casa E é muito legalzinho Tem muita gente Que tá vendo a gente aqui Que não tem spinner Pô faz um desse aí Cara Roda bem esse bichinho O próximo da lista É O spinner de metal Que a gente fez tipo ouro Que está o Mateus Na capa do explosão metal E você fica achando Que é o Cuco Não é o Cuco O Cuco só vai aparecer Abestado com 100k Olha aqui o exemplo Eu usei o Botton direto Porque eu não tinha o botão Desse aqui Eu não fiz Então O Botton serve como botão também Tá bom? Então se você tem um spinner aí E não tem o botão Você pode comprar também Os Bottons do Cuco maluco Esse aqui ficou pesado Pensa num trem pesado Eu fiz ele É Baseado no modelo Do 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 Cuco maluco Eu vou repetir Você vai ter todos os modelos Aí na descrição Abestado Aí você clica Se você quer ver algum modelo Que você não viu ainda Aí olha o meu filho Só que é pesado Se cai no pé Ele quebra o dedo Do camarada Pois é galerinha Esse é o vídeo de hoje Rapidez Até que não é tão rapidez assim Não vai embora Porque nós temos bônus Temos erro de gravação E tem um trechinho aí Eu lá no meio do restaurante Fui lá e comecei a perturbar as pessoas Aí vocês vão ver aí Então não vai embora não Que vai ter o bônus aí Tá bom? No final do vídeo Então esses aqui são os modelos Que a gente fez até aqui Tem os modelos de vela também Que eu esqueci de mencionar Só que os modelos de vela eu derreti Então era um modelo que era do Piu Piu Que era em base ao modelo do Cuco maluco E o outro aqui desse spinner verde Que o cara ficou perfeito também Bombou esse vídeo Então tá aqui galera Pera Se você não é inscrito Se inscreva Dê o seu like Pera aí Pera aí Pera Se você não se inscreveu ainda Se inscreve Se inscreve Que é pra você não perder nada E ativa o sininho aí Porque a gente está com cada projeto da hora Que você não tem ideia Ó Por exemplo A gente vai estar ensinando a fazer Pinted Stick Não tem ninguém Que fez esse tutorial E a gente está recebendo os negócios lá da China Galera Olha Vou só falar pra você Tem até spinner computadorizado Não é bruto não É computadorizado Que você controla Pelo aplicativo Então ó Dá o teu like Se inscreve aqui Um abraço Viu galerona Não Não nos abandone Se inscreve Deixa o seu like Eita Se inscreva Deixa o seu like E fique conosco Viu Então Nos vemos até o próximo vídeo Não esquece o bônus Não vai embora não hein Fui Pera aí que tem bônus Estamos saindo pra fazer o que mesmo não é? Comemorar o Zé Escra O Zé Escra O Zé Escra de que? O Cucu Maluco A alguém né? Oinizj 제다고 Miserável, miserável, miserável. Prova aí se tu gosta, caldo de abóbora. Parou por que, malacabado? A Bernal Vestado mandou eu parar.